Obrigado E 73, 51 a todos De meu coté C'est surtout Sur l'Italie, l'Espagne Que l'a propaguée Comme je ne parle pas Italien Ni espagnol, ni anglais Ça ne fait pas beaucoup de cuisson Pour moi De mon coté Alors, partez bien Partez bien Et dès qu'on commence à consommer l'acqua La température s'apporte Et dès qu'on commence à consommer l'acqua Ah, il y a de la propague Il y a de la propague, hein ? Car même avec un ampli, si la propague pas là, et bien... O que foi, os senhores? Eu vi o senhor... Não é, eu vi o senhor. Eu fiz um... Eu fiz um... Tem que eu fazer um... O que você está fazendo? Eu sou que estou a 80 km! O que você está fazendo? Bom, isso é legal. Então, se eu não me derrubar, 1, 2, 3, 4, 5... Eu me derrubar. 1, 2, 3, 4... Eu vou lembrar que o último mês de julio, 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 que está perto do intermarché, ou seja, não mais longe de... da rua que leva a questão da batalha, ou seja, não importa o que, que leva a todos os randos. Bom, 1, 2, 3, 4... Bom, 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4… Oh! Bom, ele está rodando a 60mm no lugar de 80mm. À um momento, tem que se decidir. Vamos lá, propaga! Tem que ser as vacas, mas bom... Não, 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 não! Não, 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 não! Isso vai falar francês, hein? Or de lá, a carro que vem! Então, no Salon de Marraines, como todos os anos, Activation desde o stand. E lá, visiblemente, Estamos os únicos a fazer uma ativação interior, como assim, desde o Salon. 14 AT, 49. . A Ciccola, a banda de Snedri, a banda de Snedri, a banda de Snedri... A Ciccola, 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 a banda de Snedri... Tripsite Vida 630... Con ese mapa. Super. Que tan coma, baik. Mereza elementa! Super. Mereza elementa! Están questi caminon. 7 plus. E aí 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 É aí Tem um mundo, tem um espaguetinho! É um espaguetinho! . Estou cacophonil, lá-de-sú. Há as espaguetis que fazem os nœud. . . . . . . . . . Estou carregando-se, me entusiasmo. A 1ª, 1-5, 1ª, 2ª. Não conseguiu entender qual é a propriedade. Aqui é como o Canessa Superluar. Vamos ao passo a passo, vamos ao passo a passo, vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo, vamos ao passo a passo, vamos ao passo a passo. Vamos ao passo, vamos ao passo, vamos ao passo, vamos ao passo. Vamos ao passo, vamos ao passo, vamos ao passo, vamos ao passo. Vamos ao passo, vamos ao passo, vamos ao passo. Vamos ao passo, vamos ao passo, vamos ao passo, vamos ao passo. Vamos ao passo, vamos ao passo, vamos ao passo, vamos ao passo. Nathalie! VT144F, REC4255F! C'est pas complet que c'est vrai! Ça fait plaisir de vous entendre, Stéphane! Donc moi ici j'envole le call 14, alors c'est 14-1mc 345, ou bien 14-345, comme tu veux Stéphane! Bom, no último passo, o último passo, eu tinha 56 de meu lado, então em melhores condições, o nível dos sinais e do conforto ao tiro. Vamos, eu te dou o microfone em sua direção. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aí Ah, tem uma portagem musical. Ah, tem um nível que ele vai ao mesmo tempo. O pé é a 360 metros de altitude, por quanto à a mer, e eu estou trabalhando no mesmo tempo, e eu estou fechando, e eu estou fechando. E eu estou fechando, e eu estou fechando. O que é isso? O que é isso? A gente está em transporte, a gente está em transporte. A gente está em transporte. Ok, a levantar, teme. Eu sou um adepte de... como dizer... ...radio, e... ...radio, pois eu tenho uma retratada, eu vou me ocupar. E como eu disse, ...e... ...porque eu, o carro que eu tinha, ...quando eu tinha um material mobile, ...final, o material de fixa mobile, ...eu... que a minha ascienda foram no corpo, com a Gamaster, bandeira ser balgrado, é uma bandeira militar, para me faria ir de por aí, eu me jogo com o botão, ... e aqui é equipado um suíto com um compressor, que a lheira de dar resultados confortáveis, Olha, olha, ponto final, patrinha, retorna. É a propriedade, então, é bem, certo? É, é, não é terrível a propriedade. Oh, meu Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 O que é isso? O que é? O que é? É tudo bem? Não. É isso aí. É, a ver que vai vir quando a gente. Affirmativo, a 73-51, a station de Dundee 33, lá em Bordeaux. Affirmativo, os 73-51 km ao turnê. Tanto que é o meu número de Christian, a 14 km ao turnê. A questão de 25 km ao turnê. Oh, esta cocafénie. Ok, eu comprei, 14 km ao turnê. Depois, é parto. 73,50 km 14 km 33 e menos Dandy 33 Rémi Eu estou em direção do pont daquitaine Jean-Baptiste Ok, eu compreendi Jean-Baptiste, não tem problema Tudo está retornado, Jean-Baptiste Voilà, eu estou no nível de Lormont Eu estou em direção, eu passo a passo a passo a passo Autant dizer que eu vou me casser algumas oreilles Quando eu estou em direção Eu estou em direção 3 de meia Eu estou em direção Que tem de março Quem sabe, tem de março E nada, não serve para ficar em supe A preu, para ter de março Eu estou em direção De março des 40 km E aí Olha, aqui está se avançando bem. E 73.51, a toda a estación de la barra de Dindy 33. 14 km 33.01, Rémi, desde o alto do pont da Quintena, a Bordeaux. Ok, Bordeaux, Bordeaux, le bon chute. Le bon chute do 13.23. Ok, Bordeaux, Bordeaux. Ok, Bordeaux, Bordeaux. Tudo está retornado. Ok, Bordeaux. Éxito, éxito. Agora estou na descenda do pont da Aquitaine. Estou em volta do porto do Nord. Estou em baixo do pont da Aquitaine. Estou em baixo. Minha. Estou em baixo todo o mundo. Estou em baixo. Estou em baixo. Estou em baixo. Eu estou a ouvir toda a equipe. Eu não tenho vontade de me confiar. Eu estou em baixo do porto de Aquitaine, não longe da Exposição e do Champs-Lacs. E eu estou chegando, mas não tem problema? Sim, isso me faz bem prazer, é claro! Eu entendi o centro-vídeo, eu não sei. Eu estou em plein em viragem. Então, eu vou passar o microfone, vou passar por um pont, que é o jogo da rocate, isso deveria ir melhor. Eu estou aqui. Eu estou acostumado em um pouco de tempo, que você vai passar por 14h. Se você vai passar por 14h, agora é muito difícil. Eu estou muito complicado, não sei se é uma modulação um pouco saturada. Mas, porém, eu estou em pleine agora, em QRM do Champs-Lacs. Então, é um pouco complicado de esse lado, para passar, eu não sei se os QRM de chanlac vão me booster um pouco a modulação de meu lado, mas isso vai booster a recepção QRM, aqui, no push, eu cheio de 3 coups. Ok, eu tenho mal a se copiar, eu tenho mal a se copiar, eu tenho mal a se copiar, ok, ok, tu m'es arrivé plein, tu m'as même cassé l'aiguille, ça fait 3 fois le tour du cadran, et je l'ai perdue l'aiguille. Ah, c'est relatif, ben écoute, si jamais on est coupé, c'est quand même le pot aussi, ils saignent d'aventurre, c'est plutôt de plus tard, ça l'a tenu de plus tard, mais là, en 1983, ok, département 83, là, je suis en plein sur le parking de de chanlac, alors, je vais essayer de me trouver un endroit où ça devrait passer, j'espère, bon, bref, je vais me garer n'importe où, et puis on verra bien, ça sera, ça sera surprise surprise, retourne au micro pour voir si ça passe. Et zut, j'ai perdu, j'ai perdu tout le monde. Bon, je vais changer d'endroit, je vais voir ailleurs si ça, toujours, toujours sur le parking, parce que là, je vais bosser dans les environs, je vais voir si ça passe un petit peu ailleurs, là, je suis un peu en avance, de toute façon. Bon, j'attends encore un peu avec la chanlouine, c'est un petit peu... Ah, mais c'est déjà un peu pas mal, ça fait bien, hein. Oh, ben. Est-ce que isso passe? J'ai tentado de encontrar um lugar, hoje eu trabalho na região de Champs-Lacs, eu tento de encontrar um lugar para continuar um pouco de QSO, mas não é evidente. Não é evidente quando chegamos na cidade, são de QRM de todos os lugares, não é evidente, mas não é melhor. Se isso não passa, não é bom, não é grave. Eu acho que, na minha resposta, eu tenho a resposta. 93,13. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Et puis s'ils trouvent cette caméra ici, ils vont s'imaginer que je suis en train de comploter un truc. Du coup, je vais rester là comme ça pour le moment. Bon, vous voyez un petit peu ailleurs, puisque je n'ai pas du tout le monde sur le 19. Ah, c'est dommage. Putain, eux, ils passent les cours. C'est dommage. Vous voyez, il y a plus de Propag du côté des 40 canaux. Pourquoi s'emmerder à rester en souffle ? Oh, oh, oh. Ben, il n'a qu'à passer sa licence à diamètre et il verra si c'est mieux. CQ, 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 CQDX. Appel de 14 km, 33.01 opérateur Rémi, en QTH sur Bordeaux, le sud-ouest de France. CQ, 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 CQ. CQ, 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 CQ. CQ, CQ, CQ. CQ. CQ, CQ. LVO, império, 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 império sobre esplgesto. A dos, clic! A CIDA sobred really cumped, império, 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 império! Legenda por Sônia Ruberti Ok 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau, tchau. 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 Vez, vem, 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 vem! Depois, eu não sei o que ele está a, na fin, ele está falando de um signal... Oh, oh! Bom, para você ou para mim? É bem legal, ele está bem legal, ele está bem legal. Tu l'as noté, 14.0 ST, ele s'appelle. Oh, c'est Passfort. Ok, il y a du monde derrière. Braque para Dundi-33. Vas-y, d'accord. Oui, les 73-51, les stations Dundi-33 en mobile, sur bord d'honneur, sur le parking du Hocham-Lac. Ok, ok, d'infermer Jean-Mathie, c'est Christian, dans le 93, là. Ah, c'est à nouveau vous, je ne vous avais pas reconnu sur le coup. Eh bien, comme quoi, je vous avais perdu, là, tout à l'heure. Et puis, voilà que ça revient plein pot. Ah, c'est Mathis, eh bien, écoute, tu rentres avec un signal de 7-8 et une radio de 5, là, sans problème, hein. Eh bien, c'est du 57, aussi, là, de mon côté. Ok, ok, ben, écoute, tu vois, écoute, à nous, il n'y a rien à faire. Oh, l'Italie qui passe par-dessus. Oh, l'Italie qui passe par-dessus. Elle a fait le yo-yo, la Propag, elle a fait le yo-yo entre l'Italie et le département 83. Eh bien, voilà pourquoi, s'ils n'entendaient plus. Bon, là, je trêche un petit peu, quand même. Eh bien, voilà, hein. Donc, voilà le système. Alors, la boussole pour ne pas perdre l'honneur. Ah, ça me gueule dans les oreilles. Donc, le haut-parleur qui va bien. La deuxième caméra sur le pare-brise. Voilà la fixation. C'est très simple. Et puis, le meilleur branchement que j'ai trouvé, ça a été directement sur l'autoraleur. Et là, voilà le branchement. Directement sur les vis du poste. Donc, voilà, pour bloquer les vibrations, j'ai mis un petit bout de caoutchou, là, comme ça, là. Ce qui me bloque une bonne partie des vibrations du poste. Un petit ergot pour ne pas que la paille photo caméra tourne. Alors, ce deuxième haut-parleur, il n'est pas très faible. Il n'est pas très fort. Dommage, j'aurais aimé un peu plus fort. Mais ça me permet qu'au poste de n'importe quoi, à la caméra, de mieux capter le son. C'est juste un petit peu, un petit peu plus. Enfin, bon, le peu qu'il y a à prendre, c'est toujours bon à prendre. Sinon, depuis le haut, là où est le haut-parleur, ça fait un petit peu short. Et oui, sur cet appareil photo caméra, le micro se trouve juste au-dessus de l'objectif. Donc, quand c'est braqué, que je cherche mon visage, voilà. Quand c'est braqué, comme ça, sur le poste, eh bien, le son, il est capté de ce côté-ci. Bon, ben là, ok. Alors, les départements, visiblement, les régions, ça marche le mieux, là, on a M. C'est, eh bien là, on a entendu le département 83, donc le sud-est de France et le nord de France aussi. Dans le nord de France, sur le 19, sur les 40 canaux, il se régale. Et puis, franchement, du côté des 40 canaux, rien n'empêche de faire du DX. Bon, là, là, c'était du DX à M, mais on va tenter le coup pour voir sur la fréquence moniteur des kilomètres. CQO, CQO, CQDX. Appel de 14 kilomètres, 33.01 opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le sud-est de France, en QTH, Bordeaux. Bon, là, ça ne veut pas. Sinon, il y a une fréquence d'appel DX qui est ici. Non, ici. Bon, là, aujourd'hui, ça ne fait pas. Avant le QRT. Qu'est-ce que, vu l'heure, il va falloir que je me calme. Eh bien. La propage, elle est plus vers le bas du 27, les gars. La propage, c'est positif. La propage. La propage. Ah, sim. Ah, sim. Muito bem, senhor. Muito bem, senhor. Muito bem, senhor. Muito bem. Bom, bem ok. Fui, vamos lá. E a que horas? 20h52? Ah, a vache. Ela que vale muito rápido, a câmera, ao nível de hora. É 20h52? 248, en réalité. Ok, les 73, on s'en fout. Les 73, 51 tous. Et à la prochaine.